Música Menino branco com mochila de estudante Passou pela aparência o porteiro abraçou Como morador usamos de forma racional Preconceito racial Levanto o portão pro bondo entrar Com a van e o arsenal Viemos trazer um inferno delivery pra cada apartamento Toque toque, riqueza portátil Ou meus sentimentos por trás do zelo Adorno-lhe o mágico doce importante Novos cheios de reclercóque Nome dos nomes não relevante É em Pomone, deu pitico, é como dica do dia Mas preferi emular de construto Dono de franquia, exposição em rede social, poste diário Levanta um perfil financeiro, gosto culinário Sei quem é da aviação, quem tem concessão de televisão Quem divulga a marca com jogador de seleção A regra é esconder esmeralda de 18 quilates Não fica vivo pra fazer denúncia no The Patry Estaria no meu lugar, filho da puta rico Se fosse o povo aglomerado No caminhão de lixo Saindo na mão por cada produto estragado Antes do gari recolher da lixeira do mercado No hall dos bandidos Sou nível juvenil Hackeia meu celular e põe no Intercept Brasil Vai achar até plano de sequestro e roubo Mas nada parecido com Delano e Moro Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado Por cada um de nós em fuga no hall de blindado Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa Perece inferno na torre, labareda por labareda Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado Por cada um de nós em fuga no hall de blindado Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa Perece inferno na torre, labareda por labareda Filho da aula de ética, valores morais É obsceno a pepura na de 5 milhões de reais Das coronhadas só por ter um quadro da renascença Onde 23 milhões estão abaixo da linha da indigência Não julga, são vocês que tem o telemarketing Angariando doação pra quem não tem câncer de verdade Os MacBooks, smartphone, relógio Mont Blanc Vocês recuperam explorando empregada amanhã A rogueira é a balança da justiça aniquilada Quando só sobra educação de jovens adultos pra quebrada Na fase colar, vai roubar, vai trampar Quando tiver 45, volta a estudar Quero achar o paiol de arma de colecionador Lava com sem certificado de atirador, caçador Vocês no escritório com tapete e perça Praticam mais atentados que qualquer líder na cela São vocês que articulam os carros metralhados Que caem na nota de culpa dos membros do tráfico Depois é só falar que é treta entre cúpula e cabeça Que ninguém percebe a tática de limpeza Se Gambé tivesse um pouco de informação Teria vergonha de montar diligência, operação Pra tentar recuperar quantia os pertences Financiados com a falência dos órgãos dos mais caros Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado Por cada um de nós e fuga no al de blindado Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa Perece inferno na torre, labareda por labareda Filho da puta tem que pagar por cada centavo roubado Por cada um de nós e fuga no al de blindado Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa Perece inferno na torre, labareda por labareda Eu aceitava o sonho de ser de um gote latino Ou era desmoronar, junto com o prédio invadido Nossa ração é o portal da transparência Onde vejo de joelhos quem gera invisibilidade e carência Desde Cabral, os mesmos sobrenomes no poder A mesma argênia lógica dizendo quando eu vou morrer Desperdiçando em processo, criminais na justiça Todo gasto do ProUni, minha casa, minha vida Por causa de vocês é mais fácil trombar o IT Do que ver um no gueto sem denúncia do MP Só quero uma patria da herança escravocrata Que hoje é o pilar das grandes empresas e marcas Quando forem fazer o retrato, falado do ladrão Descrevo golpista com ar de morcego que roubou um bilhão O que destrói os valores da família Não é ascensão da minoria, são os crimes da burguesia Faço o meu pensamento de Maquiavel Todo rico por natureza é um ser cruel Perecem degulação, alacateu com a mensagem São esses os vermes que sangram as bolsões de vulnerabilidade Por hora é nós nas torres, pegando zindim Em breve vai ser carro bomba como em Medellín Tamo saindo com os RG, as imagens de monitoramento Recomendo amnésia, não dei aqui no depoimento Filho da puta, tem que pagar por cada centavo roubado Por cada um de nós e fuga no al de blindado Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa Merece inferno na torre, labareda por labareda Filho da puta, tem que pagar por cada centavo roubado Por cada um de nós e fuga no al de blindado Pelo corpo na represa, pelo escravo na empresa Merece inferno na torre, labareda por labareda